Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Galera, vamos conversar um pouco aqui, tem um vídeo muito legal que eu tenho falando pra vocês, que vocês nunca mais vão ter casa, vocês nunca mais vão ter nenhum tipo de herança dos pais de vocês, tudo vai ficar para o Estado. Eu venho falando isso há bastante tempo pra vocês, venho mostrando os meus exemplos com o meu bloco de notas e toda vez que eu falo isso, muita gente fala assim, mas eu não acredito nisso, André. Vamos dar uma olhada nesse vídeo lindo e maravilhoso que foi postado pelo Gordão Crânia lá no X, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos dar uma olhada aqui neste vídeo bem interessante que foi feito por esse rapaz. Eu acho que tem aqui o TikTok dele, de baby476, não sei se é esse o nome, porque as pessoas baixam conteúdo e ficam replicando, mas vamos dar uma olhada nesse vídeo extremamente bom que esse rapaz fez. Cara, eu não sei como ainda a gente não tá na rua protestando ou querendo acabar com os políticos. Lembra que a gente falou da reforma tributária? Eu falei, velho, a reforma tributária vai ser a pior coisa que vocês já viram no universo. Não, André, vai ser bom. O meu jogador de League of Legends falou que ia ser bom. Não sei quem, o mercado sinalizou que a reforma tributária vai ser boa. É aquele mesmo mercado que tá com todo o patrimônio dolarizado, né? E quer ver o real se explodindo. É esse o mercado que vocês estão falando, né? Vamos olhar aqui, porque eu vou tentar não coringar. Vamos lá. Porque se liga só o que vai acontecer com a nossa vida depois da reforma tributária. Eu vou te mostrar aqui. Olha esse exemplo que eu fiz. Imagina que seu pai e sua mãe e você moram em uma casa. Mas eu não moro em uma casa, André. Eu moro em um apartamento. E que seu pai e sua mãe... Ele já comprou uma casa de 100 mil reais. E aí ele se valorizou. E o valor venal da casa é de 400 mil. Valorizou. Valorizou. Já falamos sobre isso. A casa, ela valoriza. O Estado fala. Você comprou uma casa por 100 mil há 10 anos atrás? Há 20 anos atrás? E agora a tua casa vale 400. Ela valorizou. Isso é só inflação. Mas vamos deixar o cara explicar. E aí seu pai e sua mãe, eles morrem. E a casa fica pra você de 400 mil reais. Stones! Só que quando a casa for sua, você tem que pagar sobre essa herança dessa casa. E aí o governo sobre herança vai subir de 8% pra 16%. Ou seja, você vai ter uma dívida agora pra pagar pro governo de 64 mil reais. Faz o L, bando de orangotango! Que o governo só divide em 12, você vai ter que pagar 5 mil por mês. Daí você fala assim, cara... Essa dívida aqui, a dívida de herança, o governo só divide em 12. Mas se for a dívida da JTS, se for a dívida da JBS, se for, né? Dependendo quem que fez a dívida, aí é 36, é 72, é 720, é 1.500 parcelas, é 30 anos, é 50 anos, é 200 anos. Daqui a pouco nem precisa pagar a dívida. Daqui a pouco a gente aumenta a conta de luz de todo mundo 11% pra pagar a dívida de uma empresa que vocês compraram com dívida. Não é, irmãos de Wesley? Então, você tem que pagar em 12. Não conseguir pagar, perdeu, mané. Perdeu, mané. Mas vamos lá, vamos continuar olhando aqui. Eu tenho uma casa de 400 mil, só que eu não tenho esse dinheiro. Eu vou ficar endividado e não consigo pagar em 12. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender... A maioria da galera vai fazer isso? A maioria das pessoas que receberem um cu de cachorro... Cara, pessoal, uma casa de 400 mil? Pesquisa, pesquisa na cidade de vocês. Pesquisa, é o valor que tá nas casas. O cu da bunda de vocês vai cair. Tá? Porque aqui na minha cidade, pra comprar uma casa de 400 mil, cara, tem que ser um negócio quase que caindo aos pedaços. Tem que ser uma casa de 30, 35 anos de construção, pequena, mal localizada e que precisa de uns 200 mil de reforma pra arrumar. Mas vamos lá, a maioria da galera que vai ganhar uma casa vai ter que vender pra pagar a dívida. Mas vamos ver. Vamos ver que piora, tá? Essa casa, só que às vezes, quando você vende, você não consegue vender pelo preço cheio. E aí vamos supor que você venda por 300 mil reais. Até porque você vai ter uma dívida de 64 mil pra pagar. Você tem um reloginho... Você tem um reloginho... Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você tem um reloginho batendo pro governo vir cobrar essa dívida de você. Não é como você... Ah, não. Beleza, meus pais morreram. Vou vender a casa daqui a um ano, um ano e meio. Imóveis no Brasil demoram mais de um ano, em média, demoram mais de um ano pra vender. Pra você conseguir vender a casa de 400 mil, provavelmente você vai ter que botar pra vender abaixo do valor de mercado, né? Só que o quanto... O imposto que vai ser cobrado vai ser no que o governo acha que é a tua casa, tá? Não é no valor que você vendeu, não, tá? O lucro dessa casa, que foi comprado por 100 mil, vai ser de 200 mil, né? Ele se valorizou pela venda, né, de 300 mil e foi comprado por 100 mil, 200 mil. Só que quando você vende a casa, você paga o ITBI, que é a transferência de moça. Pega essa. E que agora vai ser 14% mais 3%. E aí você vai pagar 17% nessa transação pro governo. Esse aqui é o imposto para vender a sua casa, não para pagar a sua dívida. Que é 34 mil reais para o governo. No final das contas, você vai ter 300 mil reais, menos 34 mil que você deu pro governo, 266 mil. Mas você lembra da dívida que você tinha, que foi da herança que você ganhou de 64 mil? Então, aí você pega esse dinheiro que você recebeu, já descontado, do que você pagou pro governo. Aí vai ter que pagar o imposto do governo novamente, que é da herança. Vai sobrar 200 mil reais, 202. E aí você, com 202 reais, vai poder dar entrada numa casa e vai financiar até sua morte. Ou seja, antes você tinha uma casa de 400 mil, no final das contas, pra pagar o governo, você vai ter que vender a sua casa. E depois, o dinheiro que sobrar, você vai ter que dar entrada em outra e financiar novamente. Então, eu não tô entendendo como que a gente ainda não tá na rua protestando contra isso. É muito imposto que a gente paga. Pobre não come casa, pobre não come herança, pobre não come casa. E aí eu faço esses mesmos cálculos aqui pra vocês e falo, galera, olha só, tá acontecendo isso. E tu sabe o que vai acontecer aqui? A maioria da galera vai vir aquela dívida daquela herança, vai vir aqueles 60 e poucos mil pra pagar da dívida da herança. O cara não vai ter esse dinheiro, ele vai ter que vender a casa, que nem o cara fez ali. A casa vale 400, mas ela só vale 400 e tem alguém disposto a pagar 400. Como você tem uma bomba relógio na tua mão, uma dívida de 64 mil com o Estado, e que você vai ter que pagar, porque se você não pagar, o Estado vai vir, vai tirar a tua casa, vai leiloar ela, pegar o valor dele e depois te dar o que sobrou desse valor, entendeu? E tal, tu vai ter que vender a casa abaixo de valor de mercado. Vendendo abaixo de valor de mercado, o Estado tá pouco se fudendo. André, mas André, mas eu vendi a casa por 300 mil, o Estado vai te cobrar imposto sobre os 400. Não importa, irmão, eu fiz isso. Eu comprei o meu terreno, eu comprei um terreno lá por 250 mil, o Estado chegou e falou assim, não, esse terreno vale 350. Eu tive que pagar imposto pra comprar a porra do terreno, como se o terreno estivesse valendo 350. Sabe qual é que era? E é assim, ah, vai reclamar com quem, irmão? Vai reclamar com o Batman, seu filho da puta, seu orangotango? Os dois não eram iguais? Seu lixo de ser humano? Caralho, velho. Bando de filho da puta, cara. Aí esses filho da puta hoje, esses arrombados aí que tão morando com os pais hoje, aí esse bando de lesado filho da puta, geração neném, não trabalha, não estuda e quer lutar contra o capitalismo opressor de um iPhone 16XS Max Pro lá dentro da tua casa? Quando os teus pais morrer, tu vai ter essa porra dessa dívida na mão ali, tu não vai conseguir pagar essa porra dessa dívida, você vai ter que vender a tua casa abaixo de valor de mercado, você vai pegar uma merda de um valorzinho e sabe o que você vai fazer, filho da puta? Você vai olhar um vídeo do Primo Rico e vai colocar esses 200 mil que não vão valer porra nenhuma daqui 10, 15 anos, botar uma renda fixa pra talvez, talvez, se Deus for muito bondoso, morar numa kitnet pagando a prestação, pagando o aluguel dessa kitnet com a renda fixa da Magazine Luiza, que tá subindo, que tá pagando um monte de dividendos agora pra você, nós moramos num país socialista, nós moramos em um país socialista, teus pais vão morrer, você vai ficar com essa pica na mão, e aí o pessoal fala assim, não André, mas isso aí é bom porque tem gente que tem demais, tem gente que tem demais, galera as pessoas que tem demais, já botaram essas casas ali numa holding, rico não é dono de casa, rico não tem casa, vocês sabiam que, quem é rico não tem casa, vocês sabiam disso? Seus orangotangos? Quem é rico não tem casa, irmão. O rico, ele abre uma empresa, ele coloca os imóveis no nome da empresa, e quando os pais morrerem, sabe o que que acontece? Eles fazem uma troca de contrato social, pagam 1.200 pilha e botam a empresa no nome dos filhos, filho da puta. Tem um vídeo do Silvio Santos falando, né, como o Silvio Santos não paga impostos sobre todos os seus mais de 500 imóveis. Tá ele e o Bolsonaro, o Bolsonaro com 50 imóveis e o Silvio Santos com 1.500 imóveis. Ele não paga impostos. Sabe a qual? Agora, você já parava pra pensar sobre isso? Por que que ninguém tá falando de quanto de imposto o Silvio Santos vai pagar na herança dele? Sabe quanto que o Silvio Santos vai pagar de imposto na herança dele, que ele vai deixar pras filhas dele, os bilhões de reais que ele deixou de herança? Zero reais, seu orangotango. Vocês estão aí em casa comemorando que os ricos vão ter que pagar 16% de imposto na casa deles? O rico tá na holding, irmão. O rico não vai pagar porra nenhuma. E outra, o cara que é classe média alta vai pagar essa porra, sabe como? No Pix. Vai pagar na transferência bancária, é capaz de passar o cartão de crédito em uma vez e pagar milha, ainda pra viajar pra Massachusetts. Sabe quem não vai ter dinheiro pra pagar esses 8 a 16% de valor de herança ali? Você, seu orangotango.